O programa visual na TV está de volta, antes de tudo quero te dar aquele recadinho lá da VicoFarma, né? A VicoFarma que está presente aqui com a gente toda semana, trazendo as novidades de lá. Mas hoje eu não vou falar de uma novidade especificamente, vou falar de uma linha que só a VicoFarma trabalha, é exclusiva aqui na cidade, que é a Adatina. Gente, a Adatina tem vários produtos para pele, tanto orais como para quem quer passar loção, hidratante. Então eu vou te apresentar algumas coisas da Adatina hoje aqui para você. Começando falando da Impel, para fortalecer o seu cabelo. Está com o cabelo quebradiço, feio, não está gostando do seu cabelo? Então tem uma linha desenvolvida pela Impel para fortalecimento do seu cabelo. Tem também, gente, para celulite. Que mulher que não sofre com celulite, né? É esse mal que a gente tem, né? Vai aparecendo a idade, elas vão aparecendo cada vez mais. Então a Impel também desenvolveu uma cápsula para você melhorar o combate à sua celulite. Reduz a gordura localizada na cintura e coxa também. Às vezes a gente tem umas celulitezinhas ali na coxa, então reduz. E também uma linha para bronzeamento. Falar em bronzeamento agora, Fran, nesse frio, mas então você pode ter esse bronzeado aí no verão e a tua pele está bronzeada e você quer manter. Então toma esse comprimido, essa cápsula que vai te ajudar. Ou então você vai passar férias no Nordeste, quem sabe, né? Por que não? Então você vai tomar essa cápsula também que vai te ajudar no bronze. E a Impel também tem uma linha desenvolvida Nutriage, que é para a formação, ajuda o combate da formação de rugas. E reduz os radicais livres e aumenta a produção de colágeno, né? Que a gente vem tanto falando pele, né? Cuidar com a pele, vai envelhecendo, vai aparecendo rugas, então tem que cuidar. E também o Firmin, né? Firmin para firmar a nossa pele. Então para você que quer cuidar da sua pele, da sua estrutura da pele, que o tempo vai surgindo, vai decorrendo, a gente vai ficando mais velha, a pele vai perdendo a firmeza, mas você pode ajudar a sua pele tomando o Firmin, que vai ajudar no combate à flacidez da pele. São cápsulas, gente, super simples, né? Para você que gosta, consegue tomar via oral, então você vai escolher o seu produto melhor, que se adequa a você e vai tomar. Mas se você não gosta, então, de cápsula, quer fazer um tratamento, combater celulite e tudo mais, com uma loção, tem também. A Datina desenvolveu também uma loção, que é creme redutor de celulite e gordura localizada. Então você vai chegar lá à noite, depois do seu banho ou de manhã, como você prefere. Passa o creminho lá e ele vai ajudar na redução da sua celulite. Você pode aliar, claro, esse produto da Datina com o vioral. Fica a seu critério. E também a Datina desenvolveu hidratante facial. Inverno, né, gente? Agora esse frio lá fora. Muito importante hidratar a sua pele. Então não deixa de hidratar a sua pele. Essa aqui é uma linha desenvolvida pra face, de hidratação prolongada. Mas também tem, claro, pro seu corpo, né? Vamos hidratar o corpo também, né, gente? Não vamos só hidratar a face. Hidrata o corpo também, que o corpo também sofre nesse inverno. Então tem uma loção pra peles extra secas. Você tem a pele muito seca, então tem a Datina desenvolveu pra peles extra secas. Ou também pra peles secas. Lembrando, gente, que todos são livres de conservantes químicos. Que é muito importante lembrar isso também. E se você tem um maridão, tá aí em casa, né? E o maridão tá perdendo os cabelos aos pouquinhos. Você vê que cada vez mais ele tá carequinha, tá começando a ficar calvo. Então a Datina desenvolveu também um produto pra antiqueda. Um shampoo. E depois que você usar o shampoo, a loção capilar. Pra você reduzir a queda, gente. Reduz mesmo a queda. Resultados aqui estão prometidos em 30 dias. Então, ó, é eficiente mesmo o produto. Pra você que tem um maridão aí. Marido não costuma ir muito na farmácia comprar produto de beleza. Vai você, então. Presenteia ele, né? Compra pra reduzir a queda dos cabelos. E também uma linha de produtos pra proteção solar. Sol, gente. Sol de inverno é muito perigoso. Muita gente se queima. Então, pra você, uma linha desenvolvida agora de proteção solar. Fator número 50 tem. Pra peles oleosas. Então, pra você que tem a pele oleosa. Todos são livres de óleo. O que é muito importante, gente. Quem tem a pele oleosa assim como eu. Você sente aquele... Se o protetor solar não for bom. Você vai ficar com a pele oleosa. Vai parecer cravinha. Então, é livre de óleo. Muito importante. E também, proteção 60 também. Da Datina. Proteção 30, né, gente. Pra você que 30 já resolve. Ou então, melhor ainda. Você pode aliar as duas coisas. A proteção solar, fator 30. Mais um clareador facial. Você pode clarear e proteger ao mesmo tempo. Porque inverno é propício pra gente fazer clareamentos, né? Então, você pode clarear e proteger a sua pele. E agora, o que eu considero, gente, produtinho milagroso esse, hein? Quando o Vitor me apresentou, ele falou, ah, eu quero passar, hein? É o lifting. Ou seja, ele vai ajudar você a melhorar, a fazer aquele efeito cinderela, né? Você tá com a pelezinha meio feia, com aquela ruguinha. Você vai passar o produto. Em 30 minutos, a sua pele vai estar melhor. Gente, é comprovado 93% de melhora da sua pele. Então, você passa o produto lá. Dentro de 30 minutos, você pode sair que vai estar bem melhor. É efeito lifting, é aquele efeito rápido. Então, pra você que ainda não conhece a linha Adatino, o Vitor tá te fazendo um convite. Você vai lá até a VicoFarma, ele vai te dar uma amostrinha pra você experimentar. Você vai experimentar os produtos da Adatina. Se você gostar, vê que ajuda mesmo na sua pele, você volta lá e adquire um produto pra você. Então, fica feito o convite aí pra você que tá em casa. Vai até a VicoFarma, pega quantos você quiser, gente. De qualquer desses produtos aqui, o Vitor vai te conhecer uma amostrinha. Lembrando que a VicoFarma fica na Vicente Machado, 1328, e o telefone de lá é 3035-6060. Ou então, adiciona o pessoal lá, né, VicoFarma Guarapava no Facebook. Então, esse é o recadinho de hoje da VicoFarma. E agora, pra você que ainda não escolheu o presente da sua mamãe, a Sarita vai te dar uma dica super especial. Ela vem mostrando aí, a decorrência do mês, né, várias dicas de presentes pra mamãe. E você que ainda não escolheu o seu presente, visita o nosso site lá, www.visualnatv.com.br e tem as opções que ela já apresentou. E hoje ela te mostra várias opções em brincos, colares, anel, quem sabe uma pulseira pra sua mãe. Então, vamos conferir? Música 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 Música